Tem a letrinha vermelha aí, embaixo você vai ver, vai lá, se inscreve, deixa o seu like, tá, para o canal e vamos acompanhar, que é muito importante para todos que estão na plataforma, para os que estão chegando agora na plataforma também, certo? Então, eu estava tendo umas vídeo-aulas ali na escola, na escola de criações do YouTube e estava vendo também lives, pessoas, amigas, pessoas que estão ficando preocupadas, digamos assim, como eu vou trabalhar, Carmaré, como nós vamos fazer para trabalhar, como você está trabalhando, como nós vamos trabalhar? Mas como assim? Normal, da forma que você sempre trabalhou, sorriso no rosto, simpatia, acima de tudo, tá? Que é disso que nós temos que transmitir para o público aí do outro lado e seguir as diretrizes da plataforma, correto? Não, mas não é isso que eu quero saber. O que você quer? Olha, Você faz live de entretenimento? Faça. E por que que você vai lá, clica no perfil da pessoa e vai para o canal e o meu celular não vai? Calma, não se preocupe, a plataforma vem mudando desde dois mil e vinte. Lembra? Dois mil e vinte, nós não tínhamos propagandas para quem não era monetizado. Não, era só para quem era monetizado, mas lá nos Estados Unidos já tinha, e já estava a caminho do Brasil, do Brasil, não é isso? E já chegamos aqui, agora, dia cinco, até o dia dez de janeiro, fevereiro, já está tudo funcionando igual. Igual funciona lá, funciona aqui. E nós vamos continuar do mesmo jeito. Sim, sim, mas você faz live, você vai lá, clica no perfil, vai no canal, sim, mas a minha não chegou. Mas não tem problema, você continuou trabalhando com a ferramenta que o YouTube disponibilizou para você, porque assim ele está fazendo, assim ele fez para as comunidades, foram abertas aos poucos, está abrindo ainda, não é? E muitos não estão usando as comunidades. É outra ferramenta. É igual quando eu falei também do botão lá, é outra ferramenta. Mas não chegou para todos, vem chegando aos poucos. Aos poucos, cada um vai ter todas as ferramentas que a plataforma vem oferecendo. Vem muita coisa boa chegando. Mas não é caso de você estar em desespero. Você está, muitas vezes, digamos... Ah, mas eu vou lá, peraí, eu vou lá na fala, lá e lá, eu vou clicar na foto. Porque eu cliquei no meu, se ele clicar também ele vai conseguir. Não, não, cada um trabalha da sua maneira e do seu jeito, com as suas ferramentas, entenderam? Assim a gente trabalha. Se chegou para José, não chegou para Maria, não chegou para Pedro, para João, vai chegar, calma, tenha paciência, vai chegar com você também. Vai chegando aos poucos. É por etapa e todos vão recebendo e todos vão ter a mesma forma de trabalhar. Outra coisa, aqui, nós precisamos, quando eu sento, é conversar. Amigos, amigas que também fazem entretenimentos aí na plataforma, estão passando por momentos que, enquanto não chegou essa ferramenta ainda, o outro amiguinho está indo lá, no horário que a amiga está trabalhando, o seu link está trabalhando, não faça isso. Que é justamente por isso que já estão acabando. Ah, mas você não me deu moderação. Não, não dei. Eu não dei, porque eu recebo, ó, é o que eu falei, segue as diretrizes da plataforma YouTube. Segue, aí você clica, saiba mais, vai na comunidade YouTube e se informe sobre tudo que você quer saber. Vai no YouTube estúdio, tem, ó, tem tanto lugar para você ir aí dentro, tá bom? Que é uma firma gigantesca e que nos dá todos os aparatos para trabalhar. E assim, vamos continuar juntos, firmes e fortes e felizes. E, desde já, era isso que eu tinha que falar para vocês. Não se preocupe, trabalha da sua maneira. Quando chegar a sua hora, o YouTube vai disponibilizar a ferramenta para você, vai te mandar um e-mail, vai falar, você não vai ter mais moderação, você vai saber, você vai clicar, vai aparecer. É tudo no seu tempo. Desde já, eu quero desejar a você um Feliz Natal, um próspero ano novo, tá? E muitas alegrias e muitas felicidades que vocês venham crescer, fazer amigos. Venha ser meu amigo também, tá? Eu estava divulgando os amigos ali ontem, vou divulgar mais hoje. E gostaria de falar com vocês o seguinte. O meu canal tem o Seja Membro. Vamos participar? Vamos entrar para a comunidade? Vamos participar do Seja Membro também? Vamos ser aqueles que puderem? Vamos ajudar, porque tem mais pessoas chegando, mais pessoas precisando desses recursos, tá? E outra coisa, eu quero te pedir, meu irmão, minha irmã, meu brother, não pule a propaganda, não. Não, não pule as propaganda. Você tem propaganda também. Qualquer um tem propaganda. Parem de pular. Espera, ela passa. Ela passa. Espero que a propaganda passa. E você assiste o programa, você assiste aquilo que você quer, tá bom? E, ó, conto com vocês. Ok? Amanhã, hoje eu fiz três horas de entretenimento, que é a minha live, né? Bate-papo, amizade. E amanhã também são mais três horas, porque tem que fazer os vídeos. E amanhã também são mais três horas, porque tem que fazer os vídeos.